...como o sangue de Jesus, amém querido? A senhora de uma coisa, toda vez que nós entramos na presença do Senhor e que nós adoramos a Ele, glorificamos o nome dEle, você tem que sempre se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Às vezes a gente só lembra do sacrifício de Jesus na profissão da Seia, o segundo domingo do mês. Aí eu lembro que Jesus morreu por mim, e é por isso que eu estou aqui. Mas todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, lembra que Ele é o Emmanuel, é Deus que está com você em todas as suas dificuldades, em todos os momentos da sua vida, querido. E às vezes nós passamos por tantas dificuldades, por tantas coisas, por tantas provações, e nós acabamos de ser sendo quem é este Deus que nós servimos. Entramos na igreja, batemos palmas, levantamos, batamos, levantamos, sentamos, levantamos as mãos, e assim vai, porque às vezes o apóstolo pede, porque às vezes o ministério de louvor pede, mas eu quero te dizer, querido, toda vez que você entrar na casa do Senhor, o Senhor e o Seu culto para o Senhor, levante as suas mãos quando você sentir, apla o Senhor quando você sentir, clarifique o que o Espírito Santo é que o Espírito Santo é que nos impulsora para fazer tudo isso na verdade também. Não é o homem, querido, não é o ministério de louvor, não é de quem? O Senhor Jesus é que morre na cruz para te salvar. O Senhor Jesus é que morre na cruz para te salvar. O Senhor Jesus é que morre na cruz para te salvar. O Senhor Jesus é que morre na cruz para te salvar. O Senhor Jesus é que morre na cruz para te salvar. O Senhor Jesus é que morre na cruz para te salvar. Neste tempo a todos estarão Alô a luz a ser exato A luz de amor A luz de amor A luz de amor Emmanuel Teus sobrosos Teus regrados Emmanuel Peu e Peu e O que é o que é? O mundo inteiro ele se entregou E a minha história sob e se levou Maravilhoso é o seu amor Ao te horário se pisar Se te peço, tu estás Desde que me amareça Na volta, tu estás Vem, rezar, tu estás E todo o tempo, tu estás Emmanuel, eu sou o nosso Deus sempre é-me Recona o mal Quero se ilumir Recona o mal Vamos ao final! Não se faz a cor e não vai seguir Eu sou doce, eu tenho queimado 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 Ele está bem perto de nós Ele está bem perto de você Não espere que alguém fale Para você sentir a presença dEle Não espere que alguém diga Para você levantar as suas mãos E sentir a presença dEle Mas se você chamar Se você dizer a Jesus Que eu venho aqui Eu preciso do Senhor 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 eu não sou nada Senhor Senhor eu não posso fazer Eu já lhe venho Ele vem Ele vem E aquilo que eu venho Sabe qual você foi Onde ele se sentou É não